Oi, gente! Vim tá fazendo mais um maravilhoso vídeo pra vocês, né? E vim tá falando sobre como que eu me descobri trans, né? Eu me descobri trans, né? Por um... Assim... Eu só me descobri trans quando realmente... Eu só tinha 16 anos, quando eu realmente peguei e toquei em mim, peguei e falei assim Ai, é... A partir de hoje, eu sou trans. Não que antes eu já não sabia. Mas, realmente, eu decidi falar isso comigo só quando... Realmente, quando a minha vida começou a fluir. Porque quando eu tinha uns 12, né? Até uns 13, 15 anos, a minha vida foi um pouquinho difícil, né? A questão da parte dos meus pais, a questão da parte da minha família. Porque, tipo, eles não aceitavam, né? Assim, eles não aceitavam, né? Era tudo um pouco difícil, era muito difícil, né? Pra falar a verdade. Muito difícil. É uma boa parte da minha família, assim, respeita. Outra parte da minha família não aceita mesmo, entendeu? Zero, nada mesmo, entendeu? Não aceita. Né? E... A questão da escola, né? Eu nunca... Graças a Deus, eu nunca fui espancado. Né? É... Nunca, né? Nunca me espancaram. Né? Mas, tipo... É questão de escola, assim, é... Eu achava, assim, que eu me fechava mesmo, entendeu? Porque a outra escola que eu estava, né? Tinha um amigo meu maravilhoso, entendeu? Que ele era homossexual. Que ele me ajudou bastante a questão de família. Que hoje eu consigo lidar com isso, entendeu? E... Sabe? Hoje, né? A minha vida, assim, tá... Sabe? 100%, entendeu? É... Graças a Deus, né? Assim... Às vezes tem pessoas, às vezes, que falam assim pra gente. Aí você crê em Deus? Aí é... Como que é a sua vida? Então, gente... Eu creio em Deus, entendeu? É... Eu acho que... É... Já ouvi um conselho que... Você tem que... Você tem que ir por você. Né? Porque hoje... Né? Hoje o mundo tá muito difícil, né? Onde eu moro, eu acho... É... Excelente. Eu acho um orgulho, assim, pra mim. Mas, tipo... Eu acho que... A nossa vida, a gente nunca pode... Tá desistindo, né? Eu acho que a gente tem que ir por nós mesmo. Né? Eu acho que nunca tem que ir pelos outros, entendeu? Nunca tem que ficar indo pelos outros. Né? Mas é questão da descoberta, né? Foi pelos... 16 mesmo. Né? É... Já fiquei com meninas. Né? Já fiquei, mas... Não era o meu ponto de vista. Né? Não... Assim, eu... Pra mim não era aquela coisa, né? Que eu ia, né? E... Né? Assim, eu... Pra mim eu não gostei, entendeu? Né? E, tipo, às vezes tem amigas... Amigas minhas que às vezes realmente perguntam, né? Se... Se eu já fiquei, né? Essas coisas e... Eu já fiquei, mas, assim... Eu não curto, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Né? Porque... Né? Às vezes é assim, desse momento que a gente tem que estar... Tem que estar agindo, né? É... Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu resumi assim. Por ter resumido, entendeu? Né? Mas, assim... É... Deixa seus comentários. Fala o que vocês querem. Que a gente converse um pouco, entendeu? Porque... Estou super aberta. Realmente. Estou super, super aberta pra conversar com todo mundo. E eu espero que vocês gostem, entendeu? É... Deixa os comentários, né? Curta, compartilha, por favor. Tá bom? E... Eu vou estar amando, entendeu? Então, se vocês comentarem, compartilharem e curtirem... Né? Assim, é... É... Comentem. Se houver pelo menos um comentário, eu juro pra vocês... Que vocês vão me ver aqui de homem, homem mesmo, entendeu? Aquele dia vocês me viram de maquiagem, hoje vocês estão me vendo diferente. Tá bom? Beijos.